O Mike está a treinar para uma competição correndo à volta de um campo perto da sua casa, na Califórnia. Se a distância à volta do campo é 300 jardas, quantas voltas completas necessita ele para correr pelo menos duas milhas? Nos Estados Unidos, utilizam-se unidades de comprimento bem diferentes das que utilizamos em Portugal. Mas talvez seja interessante vermos como é que elas se relacionam. Portanto, dizem-nos quanto é uma volta. É 300 jardas. Mas temos que descobrir quantas voltas são necessárias para percorrer duas milhas. Um bom ponto de partida seria colocar tudo nas mesmas unidades. Temos aqui distância em função de milhas. Temos aqui em termos de jardas. Vamos passar tudo para jardas. Então, ele tem que correr duas milhas. Duas milhas. Como é que convertemos isto em jardas? Bom, eu não sei de cor quantas jardas existem numa milha, mas, por acaso, sei quantos pés existem numa milha. E ainda bem que sei isso. Sei que há 5.280 pés numa milha. É um bom número para saber. 5.280 pés por milha. Se quisermos converter, podemos começar por converter as milhas para pés e depois sabemos que existem 3 pés por jardas. E então, teremos duas milhas em termos de jardas. Temos duas milhas e, se quisermos converter para pés, queremos milhas no denominador. Queremos milhas no denominador e queremos pés no numerador. E a razão pela qual queremos isso é para que estas milhas cancelem com aquelas milhas e só teremos ali pés. E acabei de escrever que existem 5.280 pés por milha. Ou podem dizer 5.280 pés para cada uma milha. Podem escrever de qualquer uma das formas. Mas vamos deixar como já está. E depois, podemos multiplicar. Então, o que é que isto nos vai dar? Se apenas multiplicarmos os números, 2 vezes 5.280, então, ao que é que isto vai ser igual? Talvez deva tirar uma calculadora. Ou podemos fazer isso na nossa cabeça. 2 vezes 5.000, vamos pensar nisto desta forma. 2 vezes 80 é 160. 2 vezes 200 é 400. Então, será 400 mais 160, que será igual a 560. E depois, 2 vezes 5.000 é igual a 10.000. Então, é 10.560. 10.560. E depois, as milhas cancelam-se. As milhas cancelam-se e ficamos apenas com pés. E deixem-me multiplicar. Fiz isto de cabeça há bocado, mas não é sempre algo útil. Deixem-me verificar para vocês que 5.280 vezes 2 é de facto 10.560. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16 e vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. E 2 vezes 5 é igual a 10. 10.560. Então, ele necessita de correr 10.560 pés. Agora, queremos isto em termos de jardas. Então, 10.560 pés. Vamos converter isto para jardas. Bom, queremos em jardas. Queremos jardas no numerador. Queremos jardas no numerador e queremos pés no denominador. De modo que os pés cancelem com aqueles pés logo ali. E sabemos que existem 3 pés para cada uma jardas. 3 pés para cada uma jardas. Ou, outra forma de ler isto é que temos 1 terço de jardas para cada pé. E agora, podemos multiplicar. E faz sentido. Se passarmos de pés para jardas, o número deverá ficar mais pequeno, porque jardas é uma unidade maior. Precisamos de menos jardas para percorrermos a mesma distância do que o número correspondente de pés. Então, faz sentido que estejamos a dividir. A mesma coisa. 2 milhas é uma grande quantidade de pés. Então, fez sentido que estivéssemos a multiplicar por um número grande. Aqui faz sentido que estejamos a dividir. Então, vamos fazer isso. Então, isto fica 10.560 vezes 1 a dividir por 3. Então, 10.560 a dividir por 3 é aquela parte e esta parte. E depois, os pés cancelam-se e ficamos apenas com jardas. Portanto, 2 milhas corresponde a 10.560 a dividir por 3 jardas. E vamos lá ver quanto é que isto dá. Então, 10.560 a dividir por 3. Em 1, quantas vezes há 3? Zero vezes. Por isso, vamos ao 10. Em 10, quantas vezes há 3? 3 vezes 3 vezes 3 é 9. E subtraímos, obtemos 1. Baixamos o 5 e fica 15. 15 a dividir por 3 é 5. 5 vezes 3 é 15. Não temos resto ou o resto é 0. Baixamos o 6. 6 a dividir por 3 é 2. Deixem-me puxar isto um pouco para baixo. 2 vezes 3 é 6. Subtraímos, resto é 0. Baixamos o último 0. Em 0, quantas vezes há 3? 0 vezes. 0 vezes 3 é 0. E temos resto 0. Então, isto vai dar 2 milhas. 2 milhas é equivalente a 3.520 jardas. 3.520 jardas. Esta é a distância total que ele tem que correr. É o equivalente a 2 milhas. Agora, queremos descobrir quantas voltas são. Queremos isto em termos de voltas, não em termos de jardas. Então, queremos que as jardas se cancelem. Queremos que as jardas se cancelem e queremos voltas no numerador, ok? Porque quando multiplicamos, as jardas vão se cancelar e ficaremos apenas com voltas. Agora, quantas voltas existem por jarda ou quantas jardas por volta? Bom, dizem-nos que a distância à volta do campo é 300 jardas. Então, temos 300 jardas para cada uma volta. Então, agora multipliquem isto aqui. As jardas vão se cancelar e ficamos com 3.520. Deixem-me fazer numa cor diferente. Vamos obter 3.520, aquilo ali, vezes 1 sobre 300. Quando multiplicamos vezes 1, ficou apenas 3.520 a dividir por 300. E em termos de unidades, as jardas cancelam-se. Ficamos apenas com voltas. Então, isto é, quantas voltas ele necessita correr. Então, 3.520 a dividir por 300. Bem, facilmente estimamos isto aqui. Quanto é 11 vezes 300? Vamos aproximar isto aqui. Se fizermos 11 vezes 300, 11 vezes 300, quanto é que isso dá? 11 vezes 3 é 33 e depois temos aqui 2 zeros. Então, isto será 3.300. Então, é um pouco mais pequeno que aquilo. Se tivermos 12 vezes 300, o que é que isso vai ser? 12 vezes 3 é 36 e depois temos estes dois zeros. Então, é igual a 3.600. Então, isto será 11 vírgula qualquer coisa. É maior do que 11, ok? 3.520 é maior do que 3.300. Então, quando dividimos por 300, vamos obter algo que seria maior do que 11. Mas este número aqui é mais pequeno que 3.600. Então, quando quiser dividir isto por 300, vamos obter algo mais pequeno do que 12. Portanto, o número exato de voltas será um pouco menor do que 12 voltas. Então, 2 milhas é um pouco mais curto do que 12 voltas. Mas vamos certificar-nos que estamos a responder à pergunta. Quantas voltas completas necessita ele de fazer para correr pelo menos 2 milhas? Então, dizem-nos que, olhem, isto poderá ser 11 vírgula qualquer coisa voltas. Esse seria o número exato de voltas para correr 2 milhas. Mas eles perguntam quantas voltas completas tem ele que correr. 11 voltas completas não seriam suficientes. Ele teria que correr 12. Então, a nossa resposta é 12 voltas. 12 voltas completas. Aquele completas indica-nos que eles querem um número inteiro de voltas. Não podemos apenas dividir isto. Se dividirmos isto, vamos obter 11 vírgula qualquer coisa. Podem fazer com a calculadora ou à mão, se estiverem interessados. Mas temos que fazer pelo menos 12, porque é o número inteiro mais pequeno de voltas que nos irá levar a esta distância aqui. Ou este número de voltas. Ou o equivalente de 2 milhas.